Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou de parte da ONG, a nossa resgate animal. Hoje é mais um dia com o resgate do bichinho, que é uma pambinha. Aparentemente, a gente percebe que ela caiu do ninho. E a pedido de uma moça chamada Elane Betim, ela pediu-se um resgate há pouco tempo. E aí a gente vai levar ela para livros cuidados e ao veterinário também. Obrigada!